Abertura Vai se deitar Diz que quando acorda Todo dia seu primeiro pensamento Pode ser que seja eu E nem de preço Cara inocente Fala que a vida vai ser Seu O amor da sua vida era eu O não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sorprendendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Pente pra mim É o que eu gosto Tanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Pente pra mim É o que eu gosto Tanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco O amor da sua vida era eu O não era verdade É o que eu gosto Tanto mais você me ilude Eu vou amar sorprendendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar Pente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mas eu te adoro Menina indecente Que finge ser carente E é desse jeito que eu te provoco Pente pra mim Pente pra mim Pente pra mim O que eu gosto Eu te adoro